E aí? Calma galera, vocês não estão no canal errado não, esse aqui é o Ligengar mesmo, essa tela aí é o meu Photoshop, e você tá vendo isso porque hoje a gente tem um vídeo diferente aqui no canal. Eu andei pensando muito sobre como seriam as versões Shiny dos Starters de Alula, e depois da revelação de anteontem, quando conhecemos as evoluções de Rowlet, Litten e Póplio, eu fiquei pensando nisso ainda mais. Então resolvi colocar em prática essa ideia, e fui pro Photoshop colocar a mão na massa pra ver como é que seriam as versões Shiny dos 3 iniciais de Sun and Moon. Mas pra não ficar muito moda cacete, se é que me entendem, eu bolei um plano, resolvi fazer as versões Shiny deles inspiradas nas versões Shiny dos outros 6 iniciais de cada tipo. Eu não sei se vocês conseguiram me entender muito bem, mas vai ficar muito claro quando a gente começar a brincadeira. Lembrando, claro, que eu não sou nenhum profissional do Photoshop, então as artes que vocês vão ver aqui são bem amadoras, nada muito profissional. É só pra gente ter uma ideia mesmo. E eu convido vocês a fazerem a mesma coisa aí nas suas casas, upar as versões mais legais, e colocar o link com as imagens nos comentários desse vídeo. Vamos ver quem faz os Shines mais legais de Rowlet, Litten e Póplio. Eu comecei aqui pelo inicial de grama, o Rowlet, a corujinha. E como vocês estão vendo aí, na parte de cima tem uma barra com todos os iniciais do mesmo tipo das outras 6 gerações. Nesse caso aí, o Bulbasauro tá mais coloridinho, porque é nele que eu tô me inspirando pra fazer essa versão Shiny do Rowlet. E essa até que ficou legal, eu botei o olho vermelho pra combinar ainda mais com o Bulbasauro e os verdes que o Bulbasauro tem característicamente. O segundo foi a Shikorita, inicial de Jotô. A versão Shiny dela é bastante diferente, então eu usei esse amarelo, quase verde. Um verde-limão, eu não sei qual é a cor exatamente. Inclusive no vídeo passado, a gente tava tendo todo um debate sobre qual é a cor da asa do Robin Hood. E a gente chegou à conclusão que somos todos daltônicos. Mas enfim, essa aí foi a versão da Shikorita. Ficou curiosa também, mais ou menos, não me agradou tanto assim não. A terceira versão que vamos fazer é inspirada no Trico Shiny. E o Trico Shiny tem cores muito especiais, muito únicas. Esse verde quase puxando pro azul. E o vermelho também da cauda, um vermelho bem clarinho, quase um rosa. São cores que eu não consigo definir exatamente quais são, mas todas muito bonitas. E deixaram o Rowlet com uma forma Shiny muito legal, das minhas favoritas. Seguimos, temos o Third Rig. E aí eu fiz uma versão mais brasileira com as cores da bandeira do nosso país. Com o verde, o amarelo e o azul. Também ficou bem legal, mas bem improvável também de refletir a realidade que veremos daqui a alguns meses. Depois tivemos o Snive, que seguiu um pouquinho a linha do Third Rig com o verde e o amarelo. Mas eu não botei o azul e deixei as cores do bico e do olho originais. Também me agradou bastante, mas não tanto ainda quanto o Trico. E pra finalizar o Rowlet, fiz a versão Shiny dele inspirada no Chespin Shiny. E o Chespin é todo marrom, nada muito verde que lembre o tipo grama dele. E aí, acabou que o Rowlet ficou todo marrom mesmo. E apesar de bonito, deu uma mega descaracterizada. Então por isso, o meu voto aqui no Rowlet é pelo Shiny inspirado no Trico. Agora vamos brincar com o Litten. E o primeiro Pokémon, claro, é o Charmander. O Charmander Shiny tem umas cores um pouquinho mais claras. E é isso que eu vou tentar fazer aqui com o Litten, colocando esse amarelo meio alaranjado como cor da pele dele. Os detalhes eu botei um laranja pra fazer um contraste com o amarelo. E ainda pintei o narizinho dele de vermelho. Ficou bem legal, bem caprichosinho. Depois temos o Cyndaquil, que assim como o Chespin, tem cores mais puxadas pro tipo terrestre. Muito marrom, e aí também deu uma boa descaracterizada no Litten. Ainda tentei dar uma suavizada nisso, deixando as listras todas vermelhas e o rosto um pouquinho amarelado. Agora é a vez do Tortic, e assim como o Charmander, ele é muito puxado pro amarelo e pro laranja. E acabou que a versão Shiny do Litten inspirada nele, ficou bastante parecida com a versão inspirada no Charmander. Pra dar uma pequena diferenciada, eu só não pintei o narizinho dele. O quarto starter de fogo e o meu favorito é o Chincher, que tem uma coloração mais rosa. E eu acabei botando essa cor na pele do Litten. Apesar de ter ficado muito diferente, eu achei até que ficou legal. E ainda mantive as listras vermelhas e o rosto com esse tom amarelado. O quinto é o Tep, e ele é laranja com algumas partes em marrom. E foi isso que eu tentei refletir no Litten. Além de fazer as listras na cor da bola da cauda e do focinho. E o sexto, e o meu favorito de todas as versões Shinies que eu fiz aqui do Litten, é a inspirada na Fennekin Shine. Ela é toda prateada com alguns pequenos detalhes em vermelho, e eu fiz isso refletindo o Litten e ficou demais. Essa pra mim é a versão mais legal do Litten, e bem que podia ser assim. Pra finalizar, temos o Póprio. E vamos começar aqui fazendo ele inspirado no Squirtle Shine. O nariz eu deixei rosa mesmo, e o corpo eu colori com a cor azul, e o babadinho amarelo como a barriga do Squirtle. O Totodile Shine também tem uma cor muito característica, esse verde bem musgo, bem forte. E eu também usei ele pra colorir a pele do Póprio. Como o Totodile Shine também tem o olho vermelho, eu acabei colocando no Póprio. Todo mundo tá cansado de saber como é o Mudkeep Shine. Ele ganha um rosa muito forte, bem pink mesmo, e eu não podia fugir disso, e acabei botando esse rosa no Póprio. E você pode até achar que ficou meio bizarro. De fato ficou, mas eu achei demais essa inspiração no Mudkeep Shine. O laranja das bochechas eu botei no babado e também no nariz. O Peeplup Shine não muda muito da versão original, então acabou que o Póprio ficou com a cara do Peeplup mesmo. Com as cores da Azuis, um azul mais forte, e o amarelo do bico e da pata do Peeplup. Ficou legalzinho, mas tá longe de ser o meu favorito. Assim como o Peeplup, o Oshawott Shine também é quase idêntico ao Oshawott original. Então aqui eu resolvi fazer uma brincadeira e acabei colorindo ele bem parecido com o Oshawott. Como vocês podem ver aí, as orelhas do Póprio ficou em azul, mas acabei assim branco, lembrando bastante mesmo o visual do Oshawott. Também ficou bastante curioso, mas não é o meu favorito das versões Shine do Starter de Água. E por fim, o queridinho da maioria em Kalos, Froak, que também não muda muita coisa da versão original quando ele é encontrado Shine. Então eu me inspirei na paleta de cores dele mesmo e transferi toda ela para o Póprio. Ficou com esse resultado que vocês podem ver, até que me agradou. Mas sem dúvida pra mim, o mais legal das versões Shine do Póprio foi a inspirada no Mudkeep. Ficou muito legal, muito diferente, e eu sei que muita gente vai achar bizarro, e é bizarro mesmo, e por isso que é legal. Bom galera, esse vídeo foi um pouquinho diferente, mas pra descontrair mesmo e saciar essa minha vontade de saber como que serão as versões Shine dos iniciais de Alola. Como eu já disse, postem aí também as suas versões e caso queiram, eu posso fazer um novo vídeo pra mostrar como seriam os Shines de Dartrix, Brionne e Tauracat. Comentem aí embaixo se querem, e não esqueçam de deixar seu like e compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais que mais usa, principalmente nos grupos de Facebook e WhatsApp que debate com os amigos sobre Pokémon. Agora se é a sua primeira vez assistindo o vídeo do Gengar, não esqueça de clicar no botão aí embaixo de inscrever-se, isso ajuda demais o canal a crescer. Vamos que vamos galera, muito obrigado por tudo, pela força de sempre, e até a próxima.